E aí, missionário, paz e bem ao seu coração, aqui quem você fala, é claro, Jadson Cantuário. No vídeo de hoje eu gostaria de dar aqui algumas notícias, notícias maravilhosas. O Conselho Nacional da RCC Brasil esteve reunido nesse último final de semana, de quarta-feira até domingo, para tomar várias decisões e a gente vai colher os frutos dessas decisões nos próximos anos. E uma dessas decisões a gente já vai colher no próximo ano, 2024, que é a palavra nostiadora. E é dessa palavra nostiadora que eu gostaria de trazer aqui para esse vídeo, para a gente poder se denunciar do que Deus quer fazer conosco no ano de 2024. Eu sou muito entusiasmado com essa ideia do movimento de sempre trazer uma palavra nostiadora. E é tão bacana porque a palavra nostiadora sempre vem embasada e ela vem chancenada pelos representantes de cada estado. Isso me deixa muito tranquilo, muito feliz, que essa palavra nostiadora vem de Deus. E por isso, você e eu precisamos ter ela no nosso coração para que a gente, no ano que vem, a gente possa, já agora, começar a entender o que Deus quer fazer conosco por meio dessa palavra. Então, eu gostaria muito que você ficasse muito atento a isso, porque o Espírito Santo, ele fala com o Conselho Nacional. E aí, essa palavra que o Conselho recebe do Espírito, ela é derramada sobre nós, membros desse movimento maravilhoso. Então, vamos falar dessa palavra maravilhosa. Antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo, se você entender que ele é relevante para o seu grupo de oração, para o seu coordenador, para a sua cidade, tá bom? Compartilhe aí, ajude esse canal a crescer ainda mais. A palavra nostiadora, então, foi tirada lá de João, capítulo 20, versículo 21. Depois de muito tempo, olha só, nós temos a palavra nostiadora tirada do Evangelho. Eu não lembro qual foi a última vez, depois de o Espírito Santo descerá sobre ti, que foi do Evangelho. Não lembro, mas esse ano, 2024, nós teremos uma palavra que é tirada do Evangelho. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. É uma passagem muito profunda, em que Deus, Deus não, Jesus aparece ali, nos discípulos ressuscitados, e falam, ó, a paz esteja convosco, né? E nesse momento também é um momento que Jesus sopra ali o Espírito Santo sobre eles, mas ainda não está em plenitude, como aconteceu em Pentecostes, né? Então, é um momento muito interessante, em que Jesus, ele chega para dar calmaria, né? Para aqueles discípulos que estavam um pouco com medo, amedrontados, angustiados. Jesus traz ali a calmaria, mas ele diz, ó, Ah, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Ou seja, ele já começa, então, a enviar. Porque a missão de Jesus, ela não para na cruz, né? Na verdade, ela começa ali. Ela começa ali com os discípulos. Então, ele envia os discípulos. Então, nós estamos em consonância com esse plano pastoral para o movimento. Nós tivemos esse primeiro tema, né? Que foi levantar, né? Esse primeiro verbo que foi levantar. E o segundo verbo, você lembra qual é? I. É o verbo ir, né? Vai a Nínive. E o terceiro verbo, que vai ser de 25, vai ser anuncia-lhes. Então, nós estamos em consonância. Aqui, Jesus, ele está dando um ultimato. Olha, eu estou aqui, ressuscitei, vocês precisam ir. Eu estou enviando vocês. Pode ir, receba o Espírito Santo. É claro que os discípulos não foram ainda, estavam com medo. Foram depois de Pentecostes. Mas aqui é um mandato de Jesus. Eu vos envio, né? É um verbo ir. Então, nós vamos viver nesse ano de 2024, né? Com a graça de Deus, iremos viver, então, esse chamado. Que é ir, né? Que é encontrar pessoas que precisam desse Espírito Santo. Então, isso me deixa muito feliz. Esse canal, para quem já conhece, esse canal aqui propaga mesmo a missionariedade, né? A missão, né? É que a gente precisa entender que nós todos somos missionários. Não é uma opção. Se eu receber o Espírito Santo, isso é uma consequência prática do batismo no Espírito Santo. É a missão. Assim, né? Como a Maristélia disse, né? A do Rio de Janeiro disse uma vez aqui no vídeo, aqui no canal. É uma consequência direta. É a missão. Então, essa passagem... Eu não vou aqui destrinchar ela, porque eu tenho certeza que o ano que vem nós vamos trabalhar bem ela, mas é mais para dar notícia. Nós teremos uma passagem que fala do ir, né? Que fala do enviar. Então, por isso, né? Eu não sei o que vocês... Mas quando eu recebo a notícia que tem uma palavra nova, eu já vou começando a entender. O Senhor, o que você quer de nós, em 2024? O que você quer falar para nós? Ele já começa a entender que Ele quer que a gente saia. A gente vá. A gente sai. Então, Deus, Ele vai falar para o movimento como um todo. Onde que Ele quer que o movimento vá. Deus vai falar para a sua diocese, para o seu estado, para o seu grupo de oração. Mas Deus vai falar também com você. Aonde o Senhor quer que você vá no ano de 2024. Então, já vai pensando. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Além da palavra nocheadora, né? Geral. Nós temos também a palavra para retiros de carnaval. Que é... Anegraram-se ao ver o Senhor. A palavra aí para retiros de carnaval. Também temas para encontros de Pentecostes. Soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. E por último, os cenáconos. Eis aí a tua mãe. Então, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Todas as passagens tiradas de um mesmo contexto ali. E Deus vai falando, Deus vai conduzindo. Tem um último texto aqui que é o seguinte. Com o discernimento da palavra nocheadora, será, então, desenvolvida a identidade visual para ser utilizada em eventos e materiais para 2024. Assim que finalizar, a arte será disponibilizada para a da World e tudo mais. Então, como a gente já conhece, né? Lança-se a palavra nocheadora. E a partir da palavra, lança-se a identidade visual. A arte visual para aquele ano. E também a música tema, né? Que a gente sempre comenta aqui nesse canal. Se a música tema composta para aquele ano é uma opção interessante. Ou escolheu a música que já está consagrada, né? Qual é a opção mais interessante? Confesso para vocês que eu vou até fazer um vídeo sobre isso, né? Que a música tema desse ano, eu até falei um pouco sobre isso, que eu esperava que fosse uma música composta mesmo para o ano. Mas a música que escolheram realmente foi conduzida por Deus. E até hoje, aqui no meu estado, a gente canta ela. E ela age profundamente nos nossos encontros. Então, parabéns aí ao movimento que sempre está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Bendito seja Deus. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever nesse canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com o seu coordenador de grupo de oração, com o seu grupo de oração, para a gente poder espalhar cada vez mais essa cultura de 34. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanharam aqui. Deus te abençoe, Jadson. Vida longa a este canal maravilhoso da graça de Deus. Amém, amém, amém.